Eu não mostro atrás, esse MC está mostrando, eu quero chamar vocês para me ajudar atrás, mas é mesmo assim. E vamos ver que eu não me pego! Vem que vem, Guilherme! O que é que eu quero falar? Só o rajadão, ei! Eu não me pego, 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 não me pego! Eu não me pego, não me pego, não me pego, não me pego! O que é que eu quero falar? Poder ser causada por velhas em mudança e o vizinho da voz. No mal que você era, a morte do Carabac, mesmo a minha cama por querer. Se me perguntar, me pego, não 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 me pego. Eu que me senti, serei um bravo como outras não vi. Um baratero, um processo elétrico, um momento, mesmo caminhar contra o vento, cada dia dança com meu coração, se pude a o vento. Esse homem é magnético e guardado É quente, porra o planeta triste do coleta Forra, correu no rosto do quarto de proteta Verme, sai carreta, e a lágrima se o homem vai cair E esse é o CBO, a eternidade Se diz o meu, vamos chorar, tá bom, falou Não vai pra cruz, não, irmão, você não chorou Porra, tá na rua do rosto, vou te parar Hoje eu fico, ele é o mundo bom, né, tá lá E o que fazer, quando a fortaleza tremeu Toda a sua cor, é boa, nem lá, me corrompeu É pra terra, não dá pra maladrão Cadê o espírito, que bota no cabal, e lá no rosto, não é nada Sagrada, sabia, e nada como o rio, eu posso, não do dia Quem não é do seu lado direito, quem tá malado e porquê tem O dedo é de trinete, eu tô no palco, o sonho, faz a noite inteira É, a barroquedo, toque com a lera, na mente Cê tá com o que bap e a bobo, a pinta da barroa da noite Cê riou, aham Alô, aí, tua, vem doido, viu? Cê tá com o dedo, cê aí Coração, é, bem de vídeo, ó A pinta é o seu índio, ó É que era do meu, ó Cê tá de milhão O meu sabalinho, de seteiro, o que é o conto Cê tá de verão, cê tem que conhecer Que quando você diga, ele vai saber de repente Ele fazia o meu, ó Cê tá de milhão, cê tá de milhão, cê tá de milhão Cê tá de milhão, cê tá de milhão, cê tá de milhão Cê tá de milhão, cê tá de milhão, cê tá de milhão É, ae, não é Cê tá de milhão, vai vendo Vai entrar com um balão de remédio Com o moleque lá, passa, fica no trédio E tudo que derrou depois E tudo que derrou depois E tudo que derrou depois Vamos pra mim, ó Vamos pra mim, ó Fumar também Chabou o coco Sabe o que derrubar, ficou louco Chabou o levo, pai, foi, subiu a minha Não sei, papai, tá de milhão, cê tá de milhão Os bichos atacou, falou, papai, não sei Tipo o que? É que não vai encher de querer ser E deixei de mostrar, me cantaram a quebrar E não fez, fez o mundo, quando vem as casadas Ele queria nada, só fez a dele ver Um tabu de ele, desafio, velho É pra dentro da escada O seu corre, tudo que derrubou O seu corre, tudo que derrubou E eu deixo seu cadáver Vou alguma hora aberta Vou me cagar pro outro lado de festa Vou comprar uma casa de porra E depois da luta Vão me chamar de senhor, roubo o fundo Mas pra eles não adoram, porque a paz E diz que eles tiraram a minha sacada É gostar E o que quiser, mas quer Não sei, é porque Eu não vou falar pra ninguém E eu só registrei, ó Não vai adilar Os bichos ouviu Ninguém fala o ar Ninguém que vou pagar o que quer Pra ter nome, pra ter atenção na mulher Tudo no sono Eu amo minha raça Tudo pela dor O que eu entendo eu faço É por vós, por amor Não sei do que eu sou Não entendo o que eu faço Não sei que a dor já bate, mas eu palhaço Não tem recortação Polonista Só foi mal seu mulher Que é feliz Que é minha mãe Não acorda Porque tá no futuro Que isso é no chão Que os povos perdoam Mas ninguém aí Que isso não É o quanto que eu sou Digo que eu fui No teu show A inveja mata um Tem muita gente ruim Opa E eu falo assim que eu sei tudo Porque é uma propriedade Mas já não cabe estar tudo Se quer é bom Que é um fio Sim, sim Que é um fio Mas não é uma vez Que um homem É uma fuga É você É nada queimou Na pretensão Que então Se enterrou Inimito invisível Judas ignorou Pensei que Deus Anarquim demorou A pena com Trinta moedos em vão Com o roteu Aqui na primeira vez A quem tem As que deu Na terra só Que no mundo está É Que roubou Jesus chorou Jesus chorou Jesus chorou Lágrima Lágrima Que só de pensar E matar Já largou Teve que eu diria o pastor Ele É É É É É É Lágrima 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 Lágrima